Na madrugada desta terça-feira, uma casa situada no bairro Doutor Eduardo, em Caratinga, foi incendiada. As casas e as circunstâncias do incêndio serão investigadas pelas autoridades competentes, entre elas a Polícia Civil. Eu converso agora com a repórter Alessandra Garcia, quem conversa comigo nesse momento. Alessandra, boa tarde pra você. Boa tarde, Saulo. Boa tarde pra todo mundo que está conosco aqui no BG. Ô Saulo, quando o corpo de bombeiros chegou ao local, eles encontraram todas as entradas daquela casa trancadas. E parte dessa casa também já estava tomada pelas chamas. Os bombeiros tiveram de utilizar um pé de cabras para conseguir forçar a porta e então ter acesso ao imóvel. As chamas estavam mais fortes em um cômodo que parecia ser um quarto, bem ao lado da cozinha. A equipe constatou que o imóvel estava vazio. As causas são investigadas, mas conforme o boletim de ocorrências, a principal suspeita é de que seja um incêndio criminoso. Saulo, é com você. Que coisa, é uma suspeita. Vai embora não, Alessandra. É uma suspeita da polícia. Agora a polícia civil vai investigar para bater o martelo e dizer, ó, foi criminoso. E dizer, ó, não foi criminoso. É a polícia civil quem vai dizer.